Alô, Anthony, Gordinho, Thiago A novinhada, a favela tá ligado, desenrola A novinhada, a favela tá ligado, desenbola O Zap, ela não passa, mas se for o Pix, é lá que é na hora Toma Pix, toda o metrô Pedro Jorge Moral, Danilo Cedes Moral Come a caloxas Toma Pix, toda a hora Toma Pix, toda a hora Toma Pix, toda a hora Acelerou, acelerou Picardete Pablo Benção, Fábio Plantão, Jada, Longueldo Pedro Jorge, o Moral de Terezinha A novinhada, a favela tá ligado, desenrola A novinhada, a favela tá ligado, desenbola O Zap, ela não passa, mas se for o Pix Toma Pix, toda a hora Toma Pix, toda a hora O Zap, ela não passa, mas se for o Pix O Zap, ela não passa, mas se for o Pix O Zap, ela não passa, mas se for o Pix Estourado Marcos Lozano, grava o Gabriel de Max